Fala pessoal, tudo bem? Vilela Duarte falando. E para quem não me conhece, eu sou presidente da UP Empreendedorismo Brasil. E eu gostaria nesse momento de poder esclarecer para vocês o que é a UP Empreendedorismo Brasil. Por quê? Porque em alguns vídeos eu divulgo muito sobre empreendedorismo, outros vídeos eu divulgo muito sobre palestras, sobre treinamentos, e outros vídeos eu acabo divulgando também a parte de indicação de profissionais. Então eu gostaria de esclarecer para vocês o seguinte, a UP Empreendedorismo Brasil, ela é uma empresa que ela desenvolve sim treinamentos, palestras, consultorias, workshop, rodadas de negócios, ou seja, nós temos um ambiente que é um ambiente para preparação do empreendedor, preparação do profissional, onde nós podemos qualificá-lo, nós podemos orientá-lo e trabalhar o empreendedor de uma forma onde o empreendedor possa ter uma qualidade de atendimento ao cliente acima da média. E mediante isso, nós também temos a parte de indicação de profissionais qualificados, onde os profissionais que são qualificados, nós vamos alocar ele dentro de um núcleo, dentro de um grupo de WhatsApp, onde ali ele vai ter uma média de 200, 250, 256 profissionais, diferente do ramo dele, onde ele vai poder divulgar e ser divulgado, e poder também ser indicado também pela plataforma da UP Empreendedorismo Brasil. Então por isso que a UP, ela é uma empresa, tanto de formação, de treinamentos, quanto também de indicação de clientes para esses profissionais. Então deixando aí para você até em aberto, se você é um profissional, se você é um dono de loja, se você é um empresário, se você é um empreendedor, se você sonha em abrir um negócio ou montar a sua própria empresa, deixando bem claro, então nós também temos condições de fazer um planejamento para você, de ajudar a você, se você ainda não começou, nós vamos planejar, se você já começou, nós vamos te ajudar a expandir o seu negócio, e se você já tem um tempo como empreendedor, como empresário, como dono do seu próprio negócio, e não está conseguindo ver a sua empresa crescer e alavancar, nós também podemos identificar qual é, aonde está a falha no processo da sua empresa, seja ela no setor financeiro, seja ela no setor administrativo, no setor da gestão, propriamente dito, da liderança, do treinamento de equipe, processos, vendas, pós-vendas, fidelização de clientes, ou seja lá o que for. Então, se você é cliente e você busca uma empresa ou um profissional que tenha uma qualificação, se você, de repente, está até cansado de procurar profissionais, acabar se decepcionando com esse profissional, nós da UPP Empreendedorismo Brasil estamos qualificando empreendedores e profissionais. Dentro do estado do Rio de Janeiro, nós vamos estar ali fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, você buscando esse segmento dentro da nossa plataforma, ou ligando para a nossa central telefônica, ou até mesmo você mandando mensagem pelo WhatsApp, nós vamos direcionar um profissional qualificado para você, seja ele de insufilme, vibraçaria, mecânica, seja ele pintura de automóveis, pintura de casa, seja loja ótica, conserto de celulares, manutenção em notebooks, impressoras, ou seja, refrigeração, todo tipo de serviço que houver nós temos cadastrados dentro do nosso banco de dados. Então, assim, nós podemos indicar para você, um profissional, e você também vai poder fazer um feedback, você vai poder também ter um lugar onde você possa dizer exatamente o que você achou do atendimento desse cliente, ou melhor dizendo, do atendimento desse profissional. E também você, como cliente, você ali sendo também cadastrado dentro da nossa empresa, nós vamos estar também fazendo um acompanhamento de satisfação do serviço que foi prestado para você. Tá bom? Então, deixando claro, esclarecendo para você, tirando todas as dúvidas com relação ao que é a UPP Empreendedorismo Brasil, a UPP é exatamente isso, uma empresa de qualificação, de treinamentos, palestras, consultoria para empreendedores, e também uma plataforma de indicação profissional no estado do Rio de Janeiro, seja ele em Nova Iguaçu, centro do Rio, Mesquita, Barra da Tijuca, região dos lagos, região serrana, onde houver um município dentro do estado do Rio de Janeiro, que nós estamos ali desenvolvendo como uma incubadora, como uma startup, um teste, para poder nós vermos realmente a necessidade, tanto do profissional de qualificação, quanto do cliente de um atendimento qualificado. Então, fica aí a dica para você. Se você quiser entrar em contato com uma das nossas plataformas, já te peço para você se inscrever no canal, para você dar uma força, fortalecer, na verdade, o nosso canal, e não esquecer também de curtir e ativar o sininho também, para que você possa receber as notificações. Nós temos aqui, está vendo, está passando aqui, eu deixei o canal aberto aqui para vocês verem, que aqui nós fazemos a propaganda de todas as empresas que são cadastradas na UP, e exige esse selo, exige o selo de qualidade, UP Empreendedorismo Brasil. E a maior novidade hoje é o quê? A maior novidade hoje é que nós estamos fazendo uma parceria, nós já fizemos essa parceria com a Estácio, a Universidade Estácio aqui em São João de Meriti, expandindo para outros municípios também, da Baixada Fluminense, Rio e Grande Rio, e também para que nós possamos estar dando a oportunidade para os empreendedores, para as empresas, os profissionais, os empresários, de fazer cursos, de fazer treinamentos, de participar de palestras, e também ter a possibilidade de ter uma certificação para a sua empresa, tá bom? Então fica aí a dica para você, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? E aguarda os próximos vídeos aí, que vem coisas muito grandes aí pela frente, tá? Então, Baixada Fluminense, a união entre a UP Empreendedorismo Brasil e a Estácio, a Universidade Estácio, está selada. Então fica aí a dica para você, UP Empreendedorismo Brasil, as melhores empresas em um só lugar. Curtiu? Inscreva-se já, Estácio. Qualifique sua empresa na UP Empreendedorismo Brasil. As melhores empresas em um só lugar.